Não, eu queria apoiar a colega, em especial nessa fala da parte do conteúdo, né? Pelo seguinte, quando veio essa mudança do ensino médio, eu já na universidade sempre fui muito conteudista. Pode ter seminário, pode ter debate, pode ter atividade prática, extensão, mas se o aluno não tiver o conteúdo do direito penal, do direito civil, do direito administrativo, ele vai ter dificuldade de fazer uma análise crítica de um caso concreto. Então, quando veio essa mudança do ensino médio, a minha primeira reação foi negativa, me manifestei publicamente contra, mas muita gente defendeu e eu sou assim, quando muita gente defende eu estou contra, eu paro para refletir, porque eu posso estar equivocado. Aí eu peguei a base nacional curricular, eu li inteirinha, deputada, muito embora não seja, eu dei aula de direito, mas eu li inteirinha e eu achei muito vago, achei tudo muito vago. E passei a ouvir coordenadores, professores do ensino médio, tanto público quanto privado, porque essas reformas, elas incidem no público e no privado. E eu senti essa dificuldade que a vossa excelência relatou na tribuna. Não, tem os itinerários, tem o plano de vida, projeto de vida, e aí sim de tudo. Eu falei, mas meu Deus do céu, por que tem que ter o itinerário de biologia se já tem a disciplina de biologia? E o itinerário de física? E o itinerário, então, o que eu percebi? Que isso tirou um tempo precioso dos professores, dos coordenadores, para cumprirem uma burocracia, que eles poderiam estar utilizando essa energia para passar o conhecimento para os alunos. Então, não sei dizer se seria uma revogação total, uma revogação, mas eu creio que essa discussão precisa ser feita no país, porque, na verdade, é uma normativa que impacta todos os estados da federação. Posso estar equivocada, mas a sensação que eu tenho é que não houve melhora com esse modelo. Eu acredito que os alunos tenham perdido em termos de informação. Talvez as pessoas que fizeram essa proposta quisessem, vamos dizer assim, prestigiar a formação, quando comparando com a informação, mas acabaram abandonando a informação. E o aluno só vai ter juízo crítico se tiver o conteúdo. Então, eu quero aqui, com respeito a quem pensa de maneira diversa, concordar com V. Exª, acho até que é histórico, concordar com V. Exª. E meu último dia aqui é dia 14, mas eu estou à disposição para fazer esse debate, para participar desses diálogos, porque todos os momentos da educação são importantes. O ensino infantil, o fundamental 1, o fundamental 2, o ensino médio, o ensino universitário. E a gente tem que ter um olhar, sabe, ao longo desse processo todo. É isso, deputada. Só para complementar, eu queria dizer para vocês que eu sou um produto da educação. Vim lá de baixo e o que me chamou sempre a atenção, que eu percebo hoje, o que vocês estão falando, a intersecção dos conhecimentos é que faz evoluir a humanidade. Então, quando você começa só a segregar, a chance de você não dar essa capacidade de interpretação das mais diferentes vertentes, faz com que as coisas demorem mais tempo. E quem consegue fazer isso, ou tem acesso a isso, são os que se destacam. Então, eu só quero fazer justo, porque eu acho que só tem razão. Tem que haver intersecção dos conhecimentos. Pela ordem, senhor presidente? Regimental. Rapidamente, só por uma comunicação. Primeiro, dizer que a deputada Janaína, sim, captou bem o que eu estou dizendo, que é exatamente isso. O que a gente acaba percebendo é que há uma minimização do currículo, em detrimento de deixar muito fragmentado aquilo que poderia trabalhar de forma, usando exatamente o que vossa excelência fala, a interdisciplinariedade, o diálogo entre os vários conteúdos. Isso leva a um conhecimento que é dos nossos sonhos. Então, eu até fiz uma ressalva. Se me chamarem de conservadora, nesse quesito currículo, eu, de fato, ouço. Porque não é verdade que, esvaziando o currículo, a gente está dando a autonomia ou a emancipação. Porque a emancipação é a educação, o máximo possível que se puder dar é a emancipação. Diz a minha mãe, que é uma analfabeta, e ela sempre dizia para mim o seguinte, a maior liberdade que a gente tem é quando a gente sabe, né? Esse dinheiro vocês perdem, ela dizia. Então, vocês estudem, porque ser analfabeta é ser cego. A gente vê um conjunto de letras e não sabe o que é e precisa estar pedindo para os outros, né? Então, essa tradução de colocar a educação como prioridade, mas também de que educação mesmo nós estamos falando? É só alfabetizar? Eu sou conteudista, eu defendo. Quando disseram, deputada Gena, ainda teve um momento que falaram, não é mais para ensinar gramática. Eu, como professora de português, eu disse, eu não entro nessa. Eu vou trabalhar a gramática aplicada ao texto, porque lá fora vão cobrar deles a gramática, e eu não quero ter dor na consciência. Passou dois anos e o que acabou acontecendo? Mudou, entendeu que tinha que trabalhar, sim. A questão era de método, não era porque se era gramática ou não. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com modismos, né? E a gente, de fato, se tiver que fazer mudança, então vamos fazer mudança no método, no projeto arquitetônico na escola, no uso de tecnologias, não como substituição do professor, mas, sobretudo, para avançar na qualidade do ensino. E parabéns também, mais uma vez, aí, pela história e vossa excelência. E, deputada Janaína, só é o último dia, dia 14. Mas a gente construiu aqui. Eu nunca me importei, só para terminar mesmo, de ser direita ou esquerda. Para mim, isso é o que eu não acho correto, é o extremismo. Eu acho que vossa excelência não tem extremismo. A senhora tem uma posição conservadora, de direita, assumidamente, e isso permite, sim, diálogo. Muito obrigada, senhor presidente. Só para complementar, deputadas, o antibiótico, o antibiótico, vocês sabem de quando começou a ter antibiótico? Vocês têm ideia? Parece que foi aqui, pertinho, em 1922, Semana de Arte Moderna. É muito recente isso. Aí, a pergunta que eu fazia era assim, e antes? Como é que tratava uma conjuntivite? Aí, lá no Penílio do Burnim, em Campinas, que tem um hospital de mais de 100 anos de idade, eles mantêm uma biblioteca de mais de 100 anos, gente. Coisa mais linda de se entrar naquilo. Você percebe que está dentro de um poço de história. E eu comecei a ler uns livros antigos. E aí, um dia, eu encontrei lá a forma como eles tratavam a conjuntivite, com nitrato de prata 1%. Acumulei o conhecimento, que tomou a minha cabeça e guardei. Tempos depois, eu acabei tendo conjuntivites que não sarava com nada que nós tínhamos no mercado, nenhum dos antibióticos. Aí, eu me lembrei de como eles tratavam a conjuntivite antes. E vocês não sabem que o resultado foi fantástico. Sáro, até hoje, eu tenho lá o meu frasquinho de nitrato de prata, que quando eu pego aqueles casos que já apostou em 10 colegas e não está sarando, eu vou ser o décimo primeiro, entendeu? Aí, eu recorro àquela coisa antiga, né? Que foi exatamente isso que nós estávamos falando, essa intersecção do conhecimento. Não só o conhecimento entre disciplinas, mas também o conhecimento entre o velho e o novo, né? Acho que é importante. Obrigado.